Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Nós estamos mais uma vez aqui nessa quinta-feira, um dia sagrado assim como todos os demais, mas hoje é dia de vida inteligente e como eu vivo e respiro vida inteligente, para mim isso é um encontro maravilhoso com vocês mais uma vez. Antes de começar o programa, eu queria mandar um abraço aqui por Edmur Godói de Socorro São Paulo, assim como todos aqueles que todo dia eu me surpreendo com os e-mails que vêm. É da China, é da Nova Zelândia, é da Suíça, é de Nova Iorque, é desse mundão afora. Puxa vida, eu jamais pude imaginar que o nosso programa alcançasse tamanhas fronteiras, mas tudo bem, as surpresas são sempre coisas boas. Outra boa notícia que eu tenho e fiquei muito feliz hoje, é que as transcrições começaram a ser feitas. Me mandaram, me mandaram uma transcrição já do programa, de um programa, e eu fiquei hiper feliz, porque é a materialização de um sonho. Eu tive a ousadia aqui na frente das câmeras, de dizer que um dia nós teríamos isso, os nossos programas da série Mosaicos do Novo Ciclo, transcritos, e numa segunda fase, legendados na língua inglesa, para que possam alcançar fronteiras maiores ainda, e aquele público que não fala a nossa língua, pelo menos por hora, né? Futuramente nós vamos ter uma língua só. Então, é o meu muito obrigado de coração para essa pioneira que está, essa pessoa pioneira que está fazendo as transcrições, e assim que algum de vocês que está nos assistindo, foi o próprio pedido desta pessoa, se também estiver trabalhando em cima de transcrições, de escrever, ouvir e escrever, por favor, entre em contato comigo, para que assim a gente possa fazer com que cada um faça uma parte, ao invés de fazer duas pessoas fazendo, ou mais pessoas fazendo o mesmo programa. Então, comunique-se comigo através do contato, arroba, vidainteligente.tv.br. E hoje nós temos, nem vou falar da viagem à Grécia hoje, vamos deixar para a semana que vem. Está correndo tudo bem, e nós vamos lá, 27 de maio, a 8 de junho do ano que vem. O tema que se apresentou hoje é os avatars. Muita gente havia nos pedido, tem muita gente que nos escreve solicitando pautas, dando palpites, dando opiniões, dando sugestões de pauta. Na medida do possível, nós vamos atender, mas é muita gente pedindo, e nós temos esse programa uma vez por semana, por enquanto. Então, tenham paciência, e assim que for possível, nós vamos atender a todo mundo. Às vezes o assunto é meio parecido e acaba atendendo. Mas o que se apresentou para agora foi uma dessas solicitações para que falássemos sobre os avatars, essas pessoas, esses seres, que nós vamos explicar o que significa isso, que vêm ao longo do tempo, desde que essa humanidade se conhece por humanidade, e vêm fazendo história, fazendo ensinamentos, passando uma série de coisas, e nós já vamos citar o nome de todos esses. E também, assim que eu publiquei a Mala Direta, já estou dizendo isso para o nosso convidado estar ouvindo aqui, que também falássemos sobre a contraparte feminina desses avatares, que é interessante, porque nunca se fala, foi o que a pessoa me escreveu, nunca se fala da contraparte feminina desses seres que passaram por aqui. Então, o tema é muito agradável, e hoje vocês vão ter uma surpresa, que é assim, vai ficar por tua conta. Eu sou o dedo duro e você vai colocar. Entendeu? Então, está aqui o nosso querido amigo e irmão, de longa data, tenho certeza, ele ri, tem muito mais tempo do que esses seis anos que nós vamos... Hoje nós vamos ter uma surpresa, e arregalou o olho e olhou para mim, eu arregalei e olhei de volta, eu disse, qual? Então, a surpresa está aqui. É que eu cheguei aqui no estúdio faz três minutos. Então, se você não contar, eu conto, não tem problema. Está aqui o meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Oro, é um prazer revê-lo. Igualmente. Porque, apesar de nós morarmos na mesma cidade, o Jorge está aqui, não me deixa mentir, nós não nos vemos com frequência. Nenhuma. É só que... Exatamente. É muito difícil a gente se ver fora. É quando a gente cruza na rua, ou quando ele está passando na frente de onde eu fico. Isso é muito difícil. É, a gente não passa assim a semana inteira combinando... É, infelizmente, porque eu gostaria de ter esse irmão sempre perto, assim como todos vocês aqui, né? Porque a nossa egrégora é muito gostosa, muito harmônica. Então, quando a gente conversa com pessoas afins, e vamos aumentando isso, então a gente se sente bem. Então, Jorge, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Tem algum alô para você dar para alguém hoje ou não? Não, só um abraço para todos. É muito bom estar aqui. O assunto hoje é bem legal, Avatar, né? É, bem... A proposta foi muito boa. É, bem bom de conversar. É um assunto bem sério. E aí, mando um abraço para as pessoas que mandam e-mail, e pessoal do Facebook, Orkut. É, e você ficou feliz também com isso. Eu acho que tenho certeza que você ficou feliz, né? Quando eu vi a primeira transcrição ali, você não imagina a minha alegria. Ah, do... Grego, Jorge, assim, entendeu? E a pessoa foi muito feliz em fazer essa transcrição desse programa. Poxa vida! Você falou transcrição, eu imaginei, assim, o karma de uma criatura de ter que pegar e ouvir isso e transcrever. Ah, mas é prazeroso. Não, eu sei, mas é um trabalho danado, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É, tem uma coisa muito interessante com a relação a transcrever, porque, assim, Henrique José de Souza, de Eva Vani, né? Diz que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a escrita é a dação, é a geração, é a aparição, né? Da própria ideia, do próprio verbo. Então, o escrever é muito interessante, porque daí, tudo que é criado aqui, dentro do Conselho da Instantaneidade, que já não combina, é coisa toda, a gente vai conversando de improviso. Então, no momento que vai ser escrito, ancora definitivamente no papel, na gênese humana, linca a pessoa que está fazendo a transcrição. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso também. E a escrita, ela dá uma mecânica diferente para processar da audição. Porque, como está se falando muita coisa, muitos termos novos, e aqui a gente está mexendo com tudo, na hora que está falando, é um processo normal com qualquer pessoa, né? Então, não se consegue perceber algumas coisas. Sem dúvida. Na escrita, daí, você vai, isso é coisa muito interessante, você vai, na medida em que vai lendo, você vai andar pelos exatos caminhos que nós trilhamos na hora aqui. Isso é um aspecto interessante. Agora, sempre tem o complementar, né? que é assim, a escrita, ela, se ficar só na transcrição, ela em si, é o congelamento desse momento. E nesse aspecto, não é bom. Agora, no momento em que ela for lida por alguém, vivificada, vivenciada, entendida, e a pessoa trilhar os caminhos, então, eu dou vida à escrita. Então, a escrita foi feita para ser lida. Então, olha que bacana, tá? Então, que mais pessoas se incentivem. É o que se aplica aos escritos dos avatars, dos budas, dos planetários, de Devavani. Exatamente. Nós ficamos em cima dos ensinamentos. Eu ando pelo mundo dele, dele, de qualquer pessoa que tenha escrito, eu ando pelo mundo daquela pessoa, com a minha maneira de ver, com a minha mentalidade, e eu entrelaço o meu mundo naquilo. E aí, isso cria um mundo diferenciado, e aí tem uma permanente evolução, né? Aí, quem for ouvir, depois, nós falamos, alguém escreveu o texto, aí alguém foi ler o texto. Se alguém vai ouvir a gravação do programa depois, esse ouvir já é diferente, por quê? Porque alguém já leu. Exatamente. Porque é sempre o somatório. A partir do momento que a gente conversa aqui, primeiro a gente está conversando o que não é nosso. Então, assim, o que a gente conversa aqui é nossas, experiências e interpretações de coisas da lei. Então, não é nosso, né? Mas, no momento que a gente conversou aqui, já não era o nosso, e agora menos ainda. É de todos, todos quem? Todos que vão ouvir, que vão... Isso é maravilhoso. Jorge, nós vamos hoje falar sobre, primeiro, avatars. Um avatar, o que que é? Mas nós vamos falar também sobre outras, outras classes hierárquicas, se é o termo apropriado. Por exemplo, porque dentro desses avatars, dentro desses regentes, que o Jorge já vai explicar, tem... Vocês vão se surpreender, por exemplo, que um dos grandes nomes aqui da nossa história, o Yoshobem Pandira, ele não era um avatar, ele foi um botissátua. Então, o que vocês podem me perguntar? O grego, o que que tem que ver esse negócio de botissátua e de avatar? O que que pode me interessar? Então, espera que vocês vão ver que interessa e muito, ok? Espera para ver, já começou bem. Espera para ver, mas eu jogo a bola para você. Você entendeu? Eu já pego aqui, já passo a bola. Eu sei como funciona. Então, vamos lá. Então, muito bem. Então, fraterno, abraço a todos, vamos em frente. Primeiro, assim, um avatar, o termo avatar, primeiro vamos conceituar o que é avatar, o que é um bodissátua, o que você falou agora, e o que é um Buda, né? Então, avatar, na tradução literal, seria a manifestação do espírito de verdade. Isso. Então, assim, é aquela, a divindade, o não manifestado, que pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro trono, o terceiro, onde a gente está, segundo, onde os manus e humanas se organizam e o primeiro é o não manifestado. Então, esse reestabelecimento da verdade, antropomorfizado, quer dizer assim, quando a divindade ou o Logos ou o que nome, ou Deus, ou que nome se queira dar, de acordo com a crença de cada pessoa, toma forma humana, né? Aí, então, com a função de reestabelecer a lei, né? Esse é um avatar. planetário, tá? Então, existe vários, só para você ter uma ideia, Grego, é, em um ciclo, né, o planetário, o responsável pelo ciclo, né, ele pode trabalhar com 777 avatars, né, e as pessoas brigam por causa de um. Caramba, isso aí, 777? Com ele, trabalham com ele? Não, é que assim, já vou explicar, é que não é que trabalham com ele, é que o avatar é ele, o espírito de verdade, que assim, o Logos, né, o avatar é o Logos, quando vem o outro avatar, é o Logos, quando vem o outro, é, sempre é, né, só que falando, ou pronunciando o verbo de maneira diferente para que a evolução se processe, então ele vem lá entre os hebreus, vem entre os persas, vem entre os nórdicos, vem para os maias, as tecas no Brasil, na Índia, na China, sabe, na Grécia, em Roma, esse é o avatar, então, seria equivalente assim, em grego, entre avatar, a buddhisatta, a buddha, essas pessoas assim, vamos imaginar assim, tem o, o, o mar, né, e, e aí, então, várias pessoas, vários povos, vivem ao redor desse mar, né, você na Grécia, agora aqui no Brasil, eu no Egito, lá na, na Fenícia, lá no Líbano, se é onde, cada um, e aí nós temos necessidade de, usar parte da água do mar, então, a gente vai lá e pega um balde de água, coloca aí um altar na nossa casa e fala assim, essa água é sagrada, né, e começa a dourar aquela água, ela é a água do mar, o que dá tônica na minha casa, na minha família, no meu ramo racial, no meu país, no meu continente, na minha gênese, é o entorno, é o vasilhame que eu vou usar para aquela água, mas a água é a mesma, se alguém do outro lado do mar, vai pegar um vasilhame com água, para também adorar, né, continua sendo o mesmo mar, então, Perfeita, analogia perfeita, sim, aí então, Buda, Orfeu, Quetzalcoatl, Odin, Apolônio, Jesus Cristo, todos eles, são água do mesmo mar, nós é que botamos roupas diferentes em cada um, chamamos de nomes diferentes, e dizemos que o meu é melhor que o teu, é uma ignorância, e aí ignorância no sentido de desconhecer, e ignorância no pior sentido, que assim, você brigar com o outro, porque você acha que o teu Deus é melhor do que o dele, ou que a tua crença é melhor do que o do outro, ou que o teu avatar é mais avatar do que o outro, ou que o avatar é mais importante que o Bodhisattva, ou que o Buda é mais importante que o Bodhisattva, porque um Buda são sete Budas, essas coisas assim, de mecanica mental, é que faz com que daí, o ensinamento dos avatars, o Bodhisattva, as Budas, se degenere, criando as religiões, quando então você começa a usar mal, ou nem lembrar do que era originalmente, o conhecimento deixado por esses seres, as religiões se transformam em geradores de falsos deuses, é verdade, que daí incute medo, dominação, falsas promessas, uma porção de coisas, e inventa o inferno, inventa isso, e você vai morrer, vai para aquilo, sabe, então, cria uma grande fantasia, uma maia, a déficit dos interesses de todos. Exatamente, e aí a pessoa, que antes, ela foi movida, por um bom impulso, em procurar um caminho, ela entra nesse maranhado, criado com o nome de religião, e aí começa a vitalizar aquilo, e cria os falsos deuses, que são deuses do astral, que é o conjunto da crença de um grupo de pessoas, e esses falsos deuses, sim, eles são antropomorfizados, porque ele é tão ruim quanto os seus seguidores, ele é tão bom quanto os seus seguidores, ele erra tanto quanto os seus seguidores, e aí, então, o que provoca a guerra de uma nação contra a outra, por causa da religião, não são as pessoas, são os falsos deuses dessas nações, que brigam entre si, e aí, quando um falso deus, move, faz com que o karma coletivo, gere uma guerra contra uma outra nação, por conta de religião, esse karma coletivo, essa ansiedade de exterminar o outro, só acaba, não quando domina o país, mas quando todo aquele povo é exterminado, um exemplo, a gente tem na história da questão, da igreja destruindo os cátaros na praça, sem dúvida, é exatamente isso, então, religião, nada tem a ver com divindade, a não ser que seja, a não ser que seja, a verdadeira religião, religio, religio, religare, que é ligar o homem, a própria divindade que está onde? Em si, e tanto é que tem uma coisa, muito, muito relevante, de se falar, que assim, então, quem rege o sistema evolucional, são planetários, são estivaras, que se fala, e no nosso momento, no quarto, o quarto estivara, como já se vinha de uma queda da terceira cadeia, que na verdade foi um problema de inversão de tátuas da segunda para a terceira, mas não é objeto da nossa conversa aqui hoje, então, para que isso se resolvesse, o quarto, ele vai e se reparte, né, entre todos os seres da Terra, né, então, aquela quantidade de seres, ainda não separados, né, ainda como uma unidade, eles recebem o impulso do planetário, e se dividem, e começam o processo de transformação, em unidades independentes revolucionais, começa a se criar, o que viria a ser a humanidade jiva, já vou dizer por que estou falando isso, e aí a humanidade jiva, ela mais na frente, né, ela vai assumir o papel, desses que hoje a gente trata como deuses, Kumaras, Barixades, Agnisvatas, Suras, Asuras, o que seja, então, nós estamos nesse exato momento, em que a gente está se transformando em uma hierarquia, o conjunto do sucesso dos seres humanos, que assim, todo aquele ser humano que consegue, então, encontrar, bom, segundo Shankaracharya, ele diz assim, três, a gente falou aqui outro dia, três coisas são presente evolucional, nascer em forma humana, ter o impulso evolucional de buscar o seu caminho, de buscar evoluir e encontrar o caminho correto, então, se nascer em forma humana, teve o impulso e encontrou o caminho correto, você tende a evolução, você tende a adquirir consciência, o conjunto de todos os seres humanos, que tenham adquirido consciência, isso é um Buda, opa, isso é um Buda, dentro dessa classe, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, sempre, e isso, talvez até hoje, tenha sempre havido um mistério, mesmo para os que professam, claro, o Budismo, às vezes ele desconhece o que é o Buda, o que é na verdade o Buda, a diferença então, entre uma batalha, eles pensam que aquele ser que viveu, Gautama, Gautama ou Buda, Jesus ou Cristo, é um título, até porque Buda, Buda, é de Bodhi, de Budi, que é a intuição, que é o princípio do conhecimento universal, é a mesma, e a sabedoria, é a mesma fonte do nome Bodhisattva, é a mesma coisa, Bodhisattva, de Budhisattva, amarelo, conhecimento superior, né, e até aqui o Tibete se chama de Bodhiu, é país da sabedoria, isso tem essas variações, exatamente, então, um Buda, um Buda, e aí, se você diz, um Buda, ele é o resultado evolucional, de todo o gênero Giva, então, todos esses Budas que vieram, e não são só um, eu já vou falar, quantos, e os nomes dos últimos, e aí, e nesse momento sim, aí tem uma coisa que eu acho que vai ser muito legal, é, mais do que o que você pensa, mais, é, aí, então, o Buda, essa que é a diferença, então, o Avatar é a manifestação do espírito de verdade, para restabelecer a lei, por isso, o Christian diz para a Arjuna, toda vez, olha lá, que Dharma declina, e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos bons, e punição dos maus, bem e mal no conceito quássico, né, então, o Avatar é isso, ele vem restabelecer a lei, o Buda, né, já se fala de Buda de compaixão, por isso que no Tibete, tem um, um livro, o Avatar vem restabelecer, a lei, agora o Buda, a lei, e aí o Avatar, ele vem, assim, dentro daquelas, daquelas, regras do Manu, né, para que, então, a coisa, ela tome o seu caminho, é, adequado de evolução, e aí, quem vem sempre antecedendo o Avatar, são, junto com o Avatar, são os discípulos, e aí, se bilas, um diz a cronologia, outro diz a previsão, os dois juntos dão o entorno, que vai ser, sempre, se tiver 12 Avatar, teve 12 Sibilos, que trabalharam antes, cita alguns Avatar, para a gente dar continuidade, para o Buda, já vai? Já, já, tem um monte, então, isso é o Avatar, o Buda agora, o Buda é isso, então, ele é o resumo, tanto é, que no final do ciclo evolucional, de milhões de anos, de milhões de anos, saiu um Buda, Ad Buda, Ad Buda, Ad Buda, Ad, o primeiro Buda, o Buda 1, assim, encarnado todo aqui, pessoa física, pessoa física, e esse é o somatório, assim como cada Buda, é o somatório, do sucesso evolucional humano, naquele momento, por exemplo, Odin, da transição, o guerreiro, Nórdico, Nórdico, Gautam, né, eram Buda, eram Buda, olha só, que interessante, outro, Quetzalcoatl, aqui o mexicano, aqui é, Azteca, Buda, assim como Gautama Buda, Gautama Buda, tá, já vou dizer os outros, já falamos, já vimos quem foi Buda, então, sim, é um estado de ser também, Buda é um estado de ser, sim, porque Buda, de Bud, de Bud, que é um estado de iluminação, tanto é que Buda, então, ele tinha os preceitos, para buscar a iluminação, então, Buda não se preocupava com as coisas do universo, nenhum Buda, com as coisas do universo, em dar conhecimento da cosmogênese, antropogênese, não, ele busca a perfeição humana, então, até que você pegar o conhecimento dado por Buda, né, e por um avatar, ou um Bodhisattva, ou qualquer um que venha restabelecer a lei, a tônica é completamente diferente. É, porque eles falam, o Buda sempre procura a iluminação, né? E é, é exatamente isso, a tônica é diferente, já o Bodhisattva, é aquele que adquiriu o estado de iluminação, né? E que ainda não é um Buda, o Bodhisattva é a última encarnação, antes de ser um Buda, e tanto é que o conjunto de sete Bodhisattvas, gera um Buda. sete Bodhisattvas geram Buda, e os Buda geram o avatar, o avatar, não, 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 o avatar ele vem em paralelo, são funções diferentes. São funções diferentes, então na classe hierárquica não podemos dizer que uma é superior ao outro, então. Não, não existe hierarquia nenhuma, nem entre Bodhisattva, nem Buda, porque são coisas diferentes. São funções diferentes. São funções diferentes, são ações diferentes dentro das sete líneas do Pramanta, de acordo com cada povo. Isso é bom ficar claro mesmo. Pode, por isso daqui a pouquinho, ele vai dizer assim, mas então falaram que Jesus era um Buda, sata inferior ao Buda, ele vai ter uma guerra entre lá, os palestinos, sei lá quem lá, não tem nada a ver, até porque, nós vamos falar agora, para evitar isso, a verdade, o que tem de oculto com relação ao Joshua Ben-Pandira, ou Joshua Ben-Yussef, ou Issa, ou Tsang-Tiang, que foi, inclusive, o Jesus, que é tido por Jesus da igreja católica, ele foi, inclusive, governador da Caximira. É, na Índia. É, e o tom dele está em Lé, né? Então, ou Crivatos, isso aqui é um outro nome, né? Mas já vamos conversar sobre, né? Então, o Bodhisattva é aquele assim, é o próprio conhecimento em atividade, né? E geralmente, é que vem a questão, que não dá para você pegar e separar, porque então, um Bodhisattva, no caso do Joshua Ben-Pandira, ele em si era um, né? Com um planetário que é um Buda. Então, um Bodhisattva e um Buda, historicamente, tem o mesmo nome na história, e eles não precisam estar no mesmo período, né? Nesse caso, sim, são os dois, eles estavam juntos. Estavam juntos, nesse caso? Sim, puxa, já vou, é isso que eu vou falar. Então, essa que é a surpresa, então. Não, tem uma mais ainda. Tem mais ainda? Tem, tem. Beleza. Bom, então, isso é um Bodhisattva, isso é um Buda, né? Isso é um Avatar. Esses conceitos, estabelecer a lei, então, com objetivo único. Agora, por que tem que existir um Bodhisattva? Por que tem que existir um Buda? Por que tem que existir um Avatar? Ou centenas, né? Ou, assim, em um ciclo inteiro, são 35 Budas. Tá. Né? Avataras, 777, porque existe o Avatar integral, existe o Avatar parcial e o Avatar momentâneo. O Avatar integral é aquele que tem 100% da consciência, né? Do... E o que que é o Kalki Avatar? Esse é o... É o Adi Buda. Esse é o... É o último. O último. Ele é considerado como o último Avatar de Vishnu, e é o Adi Buda. É Maitreya? Certo. Esse que seria o Maitreya. Esse é o Kalki Avatar. É Kalki Avatar, né? É o Manu Semente, né? É o Adi Buda, né? E é a representação do Teotrim, porque pai e mãe, né? Gêmeos espirituais, geram o Buda, né? Aí deixam de existir e passam a existir junto com o Buda. Então é o 1 no 3, o 3 no 1, isso aqui é o 3. Isso é, isso é Baitreya. Tá. Né? Fisicamente. Tá, sim. Tudo fisicamente. Bom, então por que tem que existir esses seres? Porque assim, sempre eles vêm para restabelecer a lei, para ajudar o ser humano a evoluir, para ajudar a adquirir consciência. E por que que tem que restabelecer a lei? Por que que tem que ajudar o ser humano a adquirir consciência? Por que que tem que vir alguém de fora para restabelecer, né? Um período que antes era chamado de Satya Yoga, Idade de Ouro, onde a divindade vivia como a humildade? Exatamente. para restabelecer. Então há uma queda. Tanto é que por exemplo assim, Maitreya, que a gente espera que se manifeste agora em seguida, que já existe. Bom, o Joshua Ben-Pandira, o Joshua Ben-Yussef, ele nasceu em 7 antes de Cristo. Menos 7. Então o 2012, na verdade, foi em 2005. Foi. Perfeitamente. Isso aí. Então não tem nada a ver com o que vem agora. Então, quando, bom, então o Maitreya Buda, que então vem, ou retorna agora, no século X da nossa era, ele já se manifestou no Tibete, teve uma ação, essa ação depois teve sequência, e passa integralmente para o Brasil, e daí vem. Mas como é que era o nome do Buda, que viveu no mesmo tempo do que o Botisátua Joshua Ben-Pandira? Já vai falar, já vou falar. Aham, vou falar. Deve ser um nome conhecido. Sim, até porque na igreja confunde... Só não sabemos que ele é um Buda. Na igreja confunde o nome dele com o nome de um dos ladrões que foi crucificado. então aí é que tá. Aham. Não, hoje vai ser bem, vai. Tá sendo bem bom. Tá bom. Então, esses seres, eles vêm para restabelecer a lei, que é da Atlântida. Então tinha, né, dois avatars, dois Budas, Moísca e Moíses, que daí teve um problema na Atlântida, que tinha a ver com a questão dos planetários, já resolvida, a Atlântida já redimida. Então, duas consciências do outro sistema, se projetou a conservação de todo, toma o corpo físico, e vem-se antropomorfismo com Moísca e Moíses, né, e Mukha, que era o sacerdote, né, a queda da Atlântida, a partir então da Atlântida, até, até a queda da Atlântida, não existia a Avatara, né, até naquele momento da queda, porque depois ainda a Atlântida se arrastou durante um determinado tempo, né. Isso. Tanto é que na época, na Atlântida, foram 11, 11 Budas, existiram 11 Budas, né, nesse processo de surgimento à Atlântida. Então, da Atlântida para agora, é que então a lei começa a operar para restabelecer a idade de ouro, a Satya Yuga, né, e isso então é agora, então a gente tem, milhares e milhares e centenas de milhares e centenas de seres interagindo em ordem secretas e vai e vem e evolui e sobe, aham, ponto final, agora. Tá? Então, isso é o que fazem os avatars, vem para restabelecer a lei, por quê? Porque é necessário. Aí teve queda na Atlântida, teve depois no Tibete, teve depois, então, várias outras que não veio ao caso, a gente comentar aqui agora, né. E aí, os avatars, eles vêm, eles vêm, e os Bodhisattvas e os Budas, vêm com o código de linguagem daquele ponto específico, então, o que o professor falou agora, então, na China, no Japão, vem na Índia, no Tibete, na Grécia, em Roma, nos Maias, no Peru, no Brasil, lá nos Nórdicos, nos Fenícios, e... E por aí vai, sim. Por aí vai, sim, não é, não existe, não, é... Privilégio de ninguém. Não, não, e no mundo é mais difundida a questão da religião católica e do Budismo, essas coisas assim, por conta do número de praticantes, por conta que a mídia difunde mais, essas coisas assim, agora, do ponto de vista evolucional, Krishna, Buda, Orfeu, Amenófis IV, Conatón, Osíris, Osíris, Menés, Pitágoras, Quatisáquátil, Manco Capac, todos eles, todo mundo trabalhando, todo mundo em função, não tem, não existe isso, e todas as ordens que os seguem, né, e o conjunto de seres em cascata que interagem com eles diretamente, aí vem Dianes, Dharanes, e essas coisas assim. Todos eles, Budas, Boti, Sátuas e Avataras, tiveram sucesso nas suas, nas suas funções, podemos dizer assim? Até, Nas suas missões, se é que a gente pode... Até, até, até 1883, nenhum, sempre ficou parcial. Então, olha, nenhum deles até 1883? porque é um processo cíclico, então, em determinado momento, né, esse processo todo de resgate, se trabalhe, se trazer, abrir o universo, mudar, misturar o futuro com o presente, com o passado, resgata Atlântico, resgata aqui e tal, mistura a população toda, então, toda essa, essa química, né, essa química cósmica oculta, ela foi se processando, até reunir os elementos, para se dizer, a vitória de Deus foi integral e radical, né, isso já foi dito, já aconteceu, antes não havia condições para isso, não que tivesse havido falha do ser em si. Então não se pode considerar, e apesar de eles não terem cumprido, não pode ser que se considerar como que tenham fracassado, não, de forma alguma, né, não, nenhum, o fracasso não, o fracasso em si é um termo que não existe. Porque veja, eles sendo representantes da lei, né, então, na nossa mente concreta, eles têm que chegar e têm que vencer, vamos dizer assim, não, se fosse assim, não necessariamente, não, isso é bom esclarecer. do karma coletivo, karma individual, livre-arbítrio, se fosse assim, então, aí alguém lá no painel de controle da lei, apertava um botão e resolvia tudo. resolvia tudo, sim. Zerava, todo mundo era, o universo inteiro era Shambhala, transformava todo mundo através de um toque de um botão e acabou. Não, e aí acabava o dia de Bramá, não tinha matéria manifestada, aí fechava tudo, botava na mala e sumia. Então, não é bem assim, perfeito. Não, não, a evolução, ela se faz, segundo, os esforços, da própria hierarquia, da própria matéria, da própria gênese, eu tenho que adquirir consciência, a matéria mais densa tem que vir adquirindo consciência, para que depois, então, naquele processo de transformar vida, energia em vida, consciência, aí sim, então, aquilo de conversão de início, eu, então, saio desse processo de jiva, de vida e energia, e me transformo em uma individualização perene, perene, e aí vou interferir em outros sistemas revolucionais, em outros avanços. Seria a superação, a transformação e a metástase. Transformação, superação e metástase. Sério? E já vão falar a respeito, é exatamente isso, porque transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e metástase dos avatars. Metástase é metastase, é estar além, significa o seguinte, qualquer um de nós, qualquer um de nós, pode ser, né, uma expressão de um avatar, se já não somos todos, que é muito provável. Isso é muito importante dizer. Isso é metástase, é metástase, é a lei em mim, é metástase, um avatar em mim, é metástase, e eu falei agora, porque tem um avatar integral, quer dizer, aquele que nasce, e aí ele é engendrado, e dedica a vida inteira, e historicamente vai ser reconhecido como, tem um avatar temporário, em que ele vai e realiza um trabalho com nível de consciência, e depois segue, e tem um avatar momentâneo, que assim, você está junto lá com, na Assembleia da ONU, e aí então você é usado pela lei, naquele momento, por alguns minutos, o tempo necessário, você tem todo o conhecimento universal, e muda o futuro das nações, e está feito, e volta para cá, e vamos continuar o nosso programa. Foi muito bom você dizer isso. Entende? Então, isso aqui é importante, que assim, a lei, ela não é um pacote pronto, que você compra, liga na tomada, e vai funcionar. Até porque a lei em si, a gente fala de lei, tenta antropomorfizar, mas é um conjunto de processos evolucionais, cósmicos, onde então, daí, separa o forrate Kundalini, depois isso aí, vem e separa, daí, nos tato, cada tato vai criar um plano, cada plano se expande, daí cria, por exemplo, assim, a gente falou outro dia, por que o planeta é redondo, e por que o universo é redondo, porque o tato que vai se expandir, é Vayu, e Vayu, ele é redondo, com um pontinho no meio, cada casa célula de Vayu, e Vayu é responsável pelo tato, e Vayu constrói a pele, tanto é que se for pegar a pele, ou lendo o microscópio, a maior parte das células da pele, é redondinha, com um pontinho, né, então, o planeta é redondo, porque Vayu que faz, o universo é redondo, porque Vayu que dá a matéria, entende aí, veio Vayu, expande e contrai, aí, agne, expande e contrai, é apas, expande e contrai, pritivo, expande e contrai, consciência, começa a trabalhar de subida, aí você transforma depois, em apas, que é a água consciente, fogo consciente, ar consciente, a caixa, consciência absoluta, noite de Brahmá, para outro conjunto de universos, e assim a gente vai, infinitamente, isso é a lei, né, nós como estamos em um momento de atalho, né, a gente está temporariamente, com variantes, não controláveis pela lei, então, vem esses seres, Avatar, Manus, Bodhisattvas, isso que eu faço assim. Vamos citar, então nós citamos Budas, né, falamos de Budas? Então, falamos, falamos o que que é, então, o Avatar, o Buda e o Bodhisattva. e o Buda. Então, nós falamos outro dia, é sobre a questão dos avatários de Vishnu, então se fala que tem a avatária de Vishnu, a avatária de Brahmá, a avatária de Shiva, mas são interpretações, porque Brahmá, Vishnu e Shiva é a trindade, assim com pai, mãe, filho, e os osiles, e os olhos, é tudo a mesma coisa, né, então só muda a tônica, então o que seria, a avatária de Brahmá, seria daí um super avatar, a avatária de Vishnu, seria com a tônica limitada, a avatária feminina, depois tem o que vai transformar, dentro daquele do construis e destruis, mas isso aí, isso é só, é, é, esforço da mente concreta, para tentar encapsular, né, no, no físico, né, o abstrato, e não funciona por ele, porque o avatar, ele, ele é todo, é praticamente com a mesma, com a mesma função. Então, vou citar alguns avatários, né, é, Forri, o Imperador Amarelo, Forri, do Ixing, do Ixing, tá, foi um avatar, sim, foi, é, Carliostro, da Revolução Francesa, Carliostro, puxa vida, Pitágoras, tá, é, Versingetorix, quem? Versingetorix, dos Druidas, ah, dos Druidas, tá, sim, a Vitória Integral da Verdade, então eles não eram apenas figuras mitológicas, não é? não, não, o mito, né, ele é usado como referencial para esconder uma coisa oculta, tanto é que você fala assim, você imaginava que Quetzalcoatl, que Quetzalcoatl é um Buda, jamais, né, é um Buda, não é, era, o Buda é um Buda. Inclusive tem muitas figuras que retratam Quetzalcoatl como reptiloide, com, não, não é, é porque, é, a serpente emplumada, porque serpente, é isso aí, a serpente, Naga, é, Naga é inteligente, né, então tem Sirinagar, né, que é a cidade dos homens serpentes, isso, mas a questão da inteligência não tem nada a ver com a, então era uma forma de caracterizar, e aí todo mundo pensa que ele é, é, não, eles chamam de serpente emplumado, porque, né, era divindade, era um Buda, né, Então, é, já falamos, é Pitágoras, já falamos a Apolônio de Tiana, não falamos, Apolônio de Tiana, sim, esse foi, Apolônio de Tiana é muito interessante, porque ele fica numa, numa categoria, ele assim, ele, o Giva que chegou assim, né, o máximo da exponenciação do que seria um Giva, né, então é considerado como, como um, como um Avatar, é, é, Camerun escreveu, Ramakrishna, é, Vivekananda, é, todos esses que você pega, que compilaram a, a tradição oriental hindu, todos os Avatars. Olha que interessante, todos os Avatars. Não tinha a mínima ideia, não sei. Você pega, todos, você pega assim, aí na, na tradição grega, é, Anaximandro, todos os grandes filósofos Avatars, é, no Egito, então, do primeiro Menés, né, até Amenófis IV, e Kunatom, Amenófis IV e Kunatom, não, Amenófis IV e Kunatom, né, Kunatom e Nefertiti, além da função de Avatar, ainda tinha a função de gêmeos espirituais, geradores de sementes do futuro. Puxa, os egípcios? Sim, é, o, Tote, tá, né, que é o, o grego, né, é, o Hermés, o três vezes grande Hermés, não era só um, era uma categoria, Hermés, o Tremegistro, o Tremegistro, o Tremegistro, três vezes grande, era uma categoria de seres, todos eles Avatars, né, é, dos Persas, né, é, todos os conhecidos que criaram a religião Persa, o que hoje é a religião Persa, todos eles, né, é, o que criou lá a religião Hebraica, também. Todos eles tenham consciência do estado de ser deles ou não? Não, é que, é que sim, aí depende. Todo, todo o Avatar, ele vem consciente ou não? Não. Não, né? aí depende, sim, se o Avatar integral tem 100% da consciência, sim. Mesmo assim, ele tem que passar por um processo de aculturamento, né, que a condição humana é densa, e sempre quando, e sempre quando vem o Avatar, o Avatar não é assim, pare o Avatar, enfileira ele, e dá o empurrão e joga para fora, né, sem paraquedas, não acontece assim, então tem um conjunto de ordens que prepara, ordens secretas, ordens iniciáticas, que prepara a vinda, prepara a gênese, prepara a ambiência, né, e essa ambiência pode ter sucesso na preparação, que é a conjuntura que está fazendo agora, né, o Kalki Avatar, Adi Buda, Maitreya Buda, né, se manifesta agora, no momento em que houver, fisicamente, em que houver, em cada um de nós, e no ambiente físico da Terra, a ambiência para que ele se manifeste, então, e isso é trabalho das ordens que precedem esses avatars, todos eles, o trabalho que está sendo feito hoje, que está sendo feito hoje, o que nós fazemos aqui, que todo mundo faz no seu dia a dia, então, todos que criaram, isso que vieram a ser as religiões, né, sempre a origem é o restabelecer a lei, tanto ela tem o que deu os dez mandamentos, como é que é o nome lá do... Moisés. Moisés, né, isso aí deu uma base que assim, também o Manu Vaivazvata, no início da raçária, também deu o que chama de Manavadharma Shastra, o código das leis do Manu, que no direito hoje se estuda, e as pessoas falam as leis de Manu, não é de... É do, porque era uma pessoa, era uma pessoa, é Manu, e o nome Manu era Vaivazvata, né, e depois Manu apareceu novamente e estava a atividade, inclusive, sim, o Manu, ele gera, né, essas inflexões na evolução da humanidade, e gera o corpo físico, quando é necessário, inclusive de avatar, de bodhisattva, de buda, essa coisa toda, né, a mecânica, né, a mecânica do que a gente, chama hoje de vida, é uma coisa completamente, absurdamente desconhecida, né, da humanidade como um todo, porque sempre foi mantido oculto, sempre foi mantido em segredo, né, porque a gente está tentando, o que agora é repartir, bom, peraí, deixa só, antes dos budas, antes dos budas, deixa eu pegar, tem uns 20 minutos, queria falar mais alguma coisa, para chegar lá no Jesus da igreja, antes dos budas, é a pergunta lá da, da Jeane, lá da Suíça, ô Jeane, é, Jeane, é a nossa telespectadora, assídua, se o Cristo planetário, são pai e mãe, em Maitreya, ou Maitreya, se esse Cristo planetário, é pai e mãe, eu vou responder em seguida, então beleza, já está formulada a pergunta, o que a gente chama de Cristo planetário, né, é, no nosso caso, Maitreya Buda, que é o, o Cristo com integral consciência planetária, assim, é aquilo que eu falei de início, que ele tem o resultado evolucional, do gênero, puxa vida, né, isso é Maitreya Buda, né, e aí nele, né, nele estão o pai e mãe, porque é o teu trem, o pai e a mãe vêm, né, enquanto gêmeo, gera vatarras, né, muda o universo, muda o mundo, muda a genésia humana, gera o avatar, gera os irmãos, gera as hierarquias todas, abre o universo, traz, né, e aí depois, então, abandona o corpo físico, o corpo físico é preservado, e eles vão e se avatarizam em Maitreya, e o Maitreya passa a ser o próprio Teotrim. Interessante, né? Então é que, outro dia a gente conversou aqui, o que é avatarização, então a gente tem corpo físico, vital, astralmente, concretamente, abstrata, timã e budi, né, no final, estou apurando, porque depois da tempo de a gente conversar, tudo, né? no final, é da mente abstrata, então a gente tem aquela camada que é o arrancara, que é o eu sou, né? Quando eu consegui fazer com que o eu sou se integre permanentemente a timã budi manas, que é o divino que há em mim, então eu criei corpo causal, nesse momento, como eu tenho corpo causal integral, eu, né, eu sou o vitorioso, é como diz Buda, Ananda, eu sou o Gina, eu sou o vitorioso, quer dizer, eu obtive iluminação, você, você, vocês, todos nós, quando isso acontece, aí então, isso está perenizado, aquela unidade evolucional está perenizado. E você não está iluminado sozinho, você iluminou todos os seus, né? Onde passou, foi todo mundo junto. Agora os Budas, né? Sim, aí então, no conjunto do ciclo, então são 35 Budas. Os Bodhisattvas, os Bodhisattvas. Budas. Os Budas, tá. Os Bodhisattvas, então, vão falar do, em Bodhisattvas, então, foram, é, oito Bodhisattvas, o quinto foi o Joshua, Joshua Benpandira, não o irmão, já vamos conversar. Sim. E aí depois, então, teve mais dois e um oitavo, mas esse eu não vou citar o nome, porque não é necessário. Tá. Então, na nossa história recente, oito Bodhisattvas, tá? Os Budas, então, tem um livro, é, no Tibete, um livro, título esotérico, reservado, que ele fala sobre os 35 Budas de compaixão do ciclo. Então, todo o ciclo dos cinco, cinco etapas, cada um vai fazer sete Budas, cinco, sete, trinta e cinco. Desses trinta e cinco, foram, é, quatorze, na, na Atlântida, e vinte e um agora na raça ária. E aí, esse livro do Tibete, ele cita como sendo, o, as perguntas, eu vou deixar tudo para o fim, tá, a pergunta é dela mesmo, se ela, ela retificou, se é o sexto planetário? É, sim. É. Então, está respondendo. É, a gente pode, sim, a gente pode complementar no final, mas é, porque ele é filho do, do pai e mãe sexto. Né? Porque, já, já vou citar agora, então, aqui onde é que fica o quinto, daí responde a tua pergunta. Então, esse livro, ele fala sobre os Budas, e coloca, isso é uma coisa muito interessante, Ele coloca, é, o, o, o Buda, então, os avatares de Vishnu, então, eram, o avatar, é, peixe, o avatar, a tartaruga, o avatar tartaruga, o avatar javali, o avatar leão, o avatar anão, o avatar guerreiro, o avatar arqueiro, que é rama, depois Krishna, depois Buda, depois o kawke avatar, que é maitreya, esse é o avatar de Vishnu, segundo a tradição antiga, né? É, e esse, de associar com animais, segundo a gênese, a gênese humana, uma simbologia. É, os Budas, os 35 Budas, então, disse que Buda, né, o Siddhartha, o Gautama, Sakamuni, Buda, é o vigésimo sétimo Buda, dessa ordem de 35, né, e eu falei sobre, por exemplo, Odin, Odin e Buda, e Odin e Buda na época em que, ainda, a calota polar ainda era primavera, não era nem gelo, então, para ver o, 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 nós temos, bom, e esses 35 já vieram para cá? Sim, 27, todos eles, 27 foi Buda, 28 foi Cristo, 29, São Germano, sim, São Germano, 30, quantos são? 4, 31, agora, isso é um negócio emocionante, 31 é o Takura Bei, é o último Buda vivo da Mongólia, antes do teu, quando ainda era o, Takura Bei, quando ainda a luz vinha do Oriente, quando a luz do mundo, ela vinha do Tibete, né, depois a passagem para cá, daí é o Ex Oriente Lux, o Et, o Ocidente Lux, e é o Trigênio II Buda vivo, e ainda, então tem um, a todas as lendas do Oriente, elas falam que, o Trigênio II Buda vivo, seria branco, e não oriental, e com feições de oriental, e nas tradições, a feição do Trigênio II Buda, é de brasileiro, por isso que tem essas brincadeiras, que Deus é brasileiro, essa tradição é de, milhares e milhares, e milhares de anos, em 1889, uma pessoa nascida no Brasil, né, vai fazer o itinerário ao redor do mundo, para fazer essa transição do, da lei, exatamente, e aí passa em um mosteiro, e aí, o, o, o molde do rosto dele é tirado, para construir a imagem, do Trigênio II Buda, essa imagem tem até o Atlantimente, e você não sabia de tirar molde do rosto, é, porque, é, então o Trigênio II Buda vivo, né, o Buda vivo do Ocidente, JHS Henrique José de Souza, caramba, né, esse é o Trigênio II, porque é uma coisa emocionante, né, o Trigênio III, aí tem uma coisa também, o Trigênio III Buda do ciclo, né, é, o próprio quinto planetário, Arabel, né, já o Buda, o Buda humano, o 34º Buda do ciclo, né, é o que se chama de Apavanadeva, o Buda Celeste, que é o irmão do 35º, que é a Maitreya, é, estão todos aí, né, estão todos aqui, todos, 35, 34, 33, 32, todos aqui, o 31 saiu do Oriente, e veio pra cá, pra trabalhar, pra viver no Brasil, só que assim, todos eles, né, em consciência, chegam em um ponto só agora, que é o A de Buda, né, Maitreya Buda. Então, quer dizer, tá tudo pronto, tá tudo... Por isso que a gente sempre fala aqui, é, que nós vivemos... Só falta a manifestação física mesmo, assim, Nem falta. Agora, agora eu vou falar já o que acontece, é que assim, é que nós vivemos um momento cósmico, que é o resultado, de milhões, e milhões, e milhões, e milhões, de evolução, de tentativa, de erro, de acerto, de exercício de vontade, de amor, sabedoria, de transformação, superação, metástase, né, e nada disso teria sido possível, sem o que aconteceu no Brasil, de 1800 pra frente. Tá, e todos esses Budas, vêm com a sua contraparte, segunda pergunta que você fez antes, Buda, Buda com Buda Budai, aí um age aqui em cima, outro age embaixo. E ninguém fala das contrapartes femininas. Krishna com Krishnaya, Akibel com Alamira, Jefes com Moriah, então são vários... Os Íris com Ísis. E sempre todos eles têm a contraparte, e geralmente fica assim em grego, um age aqui na superfície, geralmente sim, um é o braço guerreiro, outro é o braço sacerdotal, um é o báculo, um é a espada, quem age na humanidade, é a espada, e quem fica de retaguarda, é o braço sacerdotal, então Krishna, agindo aqui em cima, Krishnaya, e embaixo, Buda, agindo aqui em cima, Buda Budai, e embaixo, Akibel Alamira, agindo junto aqui, porque eles eram a própria gênese, né, de Maitreya Buda, né, agora vamos falar sobre o Jefes, Temos 10 minutos só. Temos sim, vai dar tudo certinho, mas antes aqui, é incrível, como eu percebi aqui, que eu queria falar, como são classificados Alá e Maomé, nós não dissemos aqui, né? Já dissemos, Maomé é um avatar, e Alá é simplesmente o nome de Deus, Perfeito. O nome, o termo Deus foi criado, bem lembrado, porque eu estava ali. O nome de Deus foi criado, latinamente, há alguns séculos atrás, né, Alá foi criado pela grafia, pela cultura árabe, depois da vinda de Maomé, antes de Alá, antes de Deus, né, o que existia? Odin, né, existia os Elohim, existe, sabe, então, todas as tradições dão um nome para alguma coisa, esse alguma coisa, cada religião, cada tradição, dá o seu nome. Agora, qual é a diferença entre Maomé e Jesus Cristo? Entre Maomé, Jesus Cristo e Buda? Nenhuma, nenhuma, é aquilo que a gente falou de início, são baldes de água do mesmo mar, que mar? O mar do Akasha, o mar do segundo plano, do segundo trono, de onde derivam todos os deuses, todas as divindades, todos os seres, Dianes, Dharanes, Druvas, Yocanãs, Bodhisattas, Avataras, Budas, Planetários, todo mundo, não tem como, assim, se, se, por isso, uma das tônicas, é da, da sinarquia, é que os dirigentes, os que regem o povo, eles sejam iniciados, se, essas pessoas que daí dirigem, o Brasil, os outros países todos, tivessem iniciação, tivessem conhecimento esotérico, jamais, alguém, proferiria uma palavra, contra outra pessoa, quanto mais disparar, ou brigar, ou matar, matar, é uma invenção, baseada na ignorância esotérica, das pessoas que geram as nações, nos últimos milhares de anos, bom, você falou agora, deixa eu falar sobre o, tem oito minutos, você falou uma coisa agora, que me causou muita surpresa, bom, que nós vamos falar aqui, que é, então deixa eu falar tudo, daí tua surpresa se dilui no tudo, já se fala assim, mas só, só uma pergunta, então deixa eu inserir a minha pergunta no meio, como é que, Yosho Benbandira, um botissátua, o irmão gêmeo dele, não era um botissátua? Não. Então, por favor, agora, isso é uma coisa muito massa, é, muito, é, assim, que o personagem se confunde, porque ninguém sabia que eles são gêmeos, e estão atuando juntos ali na história, que todo mundo conhece, é porque a história, é baseada num conceito religioso, que cerceia muito da verdadeira história, e chega até a humanidade hoje, de maneira distorcida, distorcida, dá para culpar a humanidade, da conveniência de cada um, dá para culpar a humanidade por não saber, não, Dá para culpar quem ocultou as coisas? Não, porque tem duas maneiras, ou não dá ainda, porque a humanidade não está pronta, e isso é de lei, ou oculta para exercer poder, isso é contra a lei, aí se vira com o karma, problema de cada um. o botissátua, que também era um avatar, que também era um Buda, né, ele então, tem dois seres, o que é o Joshua Benbandira, Joshua, Ben Youssef, que é outro nome dele, é, ele é filho, de um auto iniciado, da ordem dos essênios, e que daí tinha o status, de construtor, ou maçom, que viria a ser depois, né, então assim, é como se tem o último nível, de iniciação essênia, era o pai, do Joshua Benbandira, e a mãe de Joshua Benbandira, Miriam, ou Maria, era alta sacerdotisa dos essênios, então, havia já toda uma preparação, mas esse sacerdote essênio, era o José? É, é, passa por ser José, não é? Então tá. E eles existiam fisicamente, entre os essênios, depois aí, tanto é que, o lugar onde Jesus nasceu, que daí, depois traduzir como manjedoura, as coisas todas, fazendo uma analogia, pegando parte da tradição de Krishna, o nome original, em hebraico, era Kefra, Kefra é caverna, e a caverna, para os essênios, era o melhor dos tempos, porque era preparado pela divindade, e não pela mão humana. Então, pai e mãe sabiam, o que estava para acontecer, porque existia a ordem de entorno, né, dos nazar, dos essênios, né, e aí então, se gera um ser, Joshua Benbandira, Joshua Ben Youssef, que também, depois, tem o nome de Krivatsa, e o Joshua, ele, aos 13 anos, ele é enviado para o Tivete, Índia, Oriente, passa pela Pérsia, né, porque ele tinha, veja o que é muito interessante, ele tinha por função, que é dos 13 aos 30, né, que ele desaparece, ele tinha por função, redirecionar, veja que coisa muito interessante, o Budismo, né, porque o Budismo foi dado por Buda, Krishna, todos eles, é tudo a mesma coisa, só que com o olhar voltado um pouquinho mais para um lado ou para o outro, então ele veio para dar um redirecionamento, para que daí então, o poder sacerdotal mundial, que daí seria o que viria a ser, o Budismo, o que viria a ser o verdadeiro cristianismo, se unisse ao poder temporal, que na época era representado por Roma, se eu tenho o poder sacerdotal consciente, com o poder temporal consciente, junto dos dois, sinarquia, sim, entende, então, esse era o objetivo, ele ficou até os 30 anos, nessa região, e ele é conhecido, né, nessa, no oriente, como, Tsang, Tsang, e ele foi governador da Cachimira, na Índia, e o túmulo dele é em Lê, aí vem a pergunta, mas como é que o túmulo dele é em Lê, se ele morreu no Gólgota, foi crucificado no Gólgota, vamos para outra parte da história agora, que não é contado, o irmão, o irmão de Joshua Ben-Pandir, era o Catalbei ou não? Não, não era nada a ver, isso é só uma designação do próprio, mas não é necessário, então, o irmão dele, tinha o nome de Jefferson, sim, e Jefferson foi gerado, né, de uma sacerdotisa agartina, de nome Moriá, que seria o contraparto, por isso Jefferson e Moriá, revelando muita coisa hoje, não, hoje a gente está falando que é necessário, é verdade, sim, e Dona Emílio, Maria Moriá, Maria também, e uma gênese específica, né, e o, e aí aqui vem uma coisa muito interessante, o Joshua Ben-Pandira, né, o Tseng-Sang, ele representava o quinto planetário, né, o rigor, e o Jefferson representava o sexto, o amor, exatamente, totalmente de comportamentos distintos, né, um tinha a função, né, de espada, e um de báculo, né, e o, e onde que daí o, o, o Jefferson foi gerado, na, em determinada região, de um deserto lá, da Líbia, da Líbia, é, eu ia dizer, dá, dá e não dizia, eu falo da Líbia, então da Líbia, aí, vai o que tem, vai, aí, então, uma fraternidade interna, né, que existe ainda até hoje, então, ele foi gerado, e permaneceu, né, lá, fazendo esse, pandan, essa contraparte, né, e, e, e sempre vinha, e aí, por assim, quem sabia, né, dos dois, né, era, de um lado, né, Nicodemos e José de Arima, até a colunas, né, do sexto, e do outro lado, era Josafás e Barrabás, que é tido como ladrão, não era, não era, os dois eram colunas do Jexá e Bempandira, por incrível que pareça, e na tradição, que é passada pra gente, se diz que um dos ladrões era Jefferson, mas não, é porque daí, não ocultaram totalmente a questão que o nome, do, 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 do outro, né, era Jefferson, e aí, dessa questão, né, do sacrifício de divindade no Gógota, e quem foi crucificado, foi o Josafás e Bempandira, né, não foi o Jefferson Jesus, foi o Josafás, que é tido como o adepto budista, né, e na hora que daí, a crucificação, o Josafás, o sexto, faz avatar, quer dizer, se mistura com o quinto, pra entender aquilo, na hora de professar o Eli, Eli, lama sabachthania, que assim, aquela reclamação da divindade, com relação, mas ele não morreu na cruz, na humanidade, o Josafás, o Josafás, ele morre, né, e aí, eles vão e reclamam o corpo pra, o que é lá, o responsável lá na, romano daquela região, como é que é o nome, o Caifás, e aí, dão o corpo pra ele, né, e aí, eles entram, pra um determinado lugar, né, e aí, o, o corpo, o Josafá, ele é ressuscitado, né, isso daí não vem ao caso de como, mas, né, e aí, ele segue, um monte de dia aí, quando o corpo tem uma situação, aí é interessante, é, então, vamos dar pra então, ele segue e vai pra seguir o seu caminho lá na Índia, e, e fica lá até 103 anos, né, e, e sim, e o Jefferson, continua fazendo trabalho internamente, e a vida segue, desse fato, né, do Gólgata, e do fato da Atlântida, e todas, todas essas questões, todas as que os avatars vêm e são sacrificados, gerou-se nada mais, nada menos do que a tradição do Graal, o Santo Cálice, que é real, que é verdadeiro, e se colhe, tanto o sangue, que é a essência da experiência do Avatar, quanto a lágrima da contraparte, então, na época de Jefferson, foi colhido o sangue dele, e as lágrimas de Moriá, e esse cálice, então, contém toda a experiência da divindade, enquanto Avatar, e é uma coisa física, não é simbólica, é físico, existe, eu queria, já estamos em cima da hora, eu queria finalizar com uma pergunta, esses dois mil anos, ou dois mil e sete anos, porque nasceu em, ele subiu em menos sete, ele nasceu em seis de janeiro, e depois aí se criou a questão do Natal em 25, porque era o, o solstício de inverno, dos vagãos, dos vagãos, da festa de mitra, que era o Natal e os olhos invictos, que era o culto ao sol, exatamente, a minha pergunta é a seguinte, nós passamos dois mil anos, dois mil e sete anos, menos, né, considerando 24 de fevereiro de 49, sem ninguém, sem nenhum regente aqui, junto conosco, assim, não, não, não importa se nenhuma, é assim, nós tivemos outros nesse período? Sem dúvida, não, avatars, bom, primeiro que é o seguinte, acabou de dizer, sim, 1883, né, Buda, gêmeos, avatars, dianes, faz saque contra o futuro, dar anjos, aranjos, todas as ordens secretas agindo, assim, jamais, na história cósmica, teve uma interação de tal monta, como a que está tendo agora, porque é necessário preparar o gênero humano, para a ambiência do que está, para ser visto, para o que é acontecido, já está, que é a presença de Maitreya Buda, Adi Buda, né, entre os seres humanos em corpo físico. Uma maravilha, eu acho que, puxa, foi muito bom, eu acho que, para mim foi bem gostoso, foi muito gostoso, mas uma coisa que é importante dizer, sim, por favor, não entendam, e não tome o que a gente fala aqui, como iniciação, nem como instrução, não é, é só para vocês verem, e perceberem, que existe uma realidade, que tem que ser buscada por cada um, instruam-se, o que a gente está conversando aqui, sim, a gente precisaria de uma vida, para conversar sobre as nuances, do que são os avatars, e o que existe de oculto na história humana, e está à disposição de todo mundo, então, busquem isso, é de lei, é lícito, e é isso que é o que se chama de evolução, é isso que todos os budas, os avatars, os budistas, trabalharam para que vocês atingissem a iluminação, e fossem quem vocês realmente são, a divindade existindo em corpo físico, é isso aí, então, obrigado Jorge, obrigado a vocês, um fraterno abraço, fiquem em paz, até sempre, feliz sempre, tchau, tchau,